Próxima parada, Venecia Essa é a Venecia Olha quantia de turistas, gente É muita gente mesmo E vamos lá que nós vamos conhecer mais Vamos lá, Venecia Nós vamos pegar um barquinho para chegar Não sei onde a gente vai Nós vamos pegar esse barquinho Peraí, é um táxi Um, dois, três, quatro, cinco Dá para ir nos cinco É bem noisinho Acho que tá, né? Um, dois, três, quatro, cinco 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 Um, dois, três, quatro, cinco